Olá leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje então eu vim fazer uma espécie de guia, né, relacionada então à super saga do fim do mundo de Turma da Mônica Jovem. Então, sejam mais delongas e bora lá para o vídeo de hoje. Bem pessoal, aqui no canal eu já fiz diversos outros guias, né, relacionados à Turma da Mônica Jovem, inclusive no ano passado eu fiz um guia, né, de por onde você pode começar a ler a revista no geral. E no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo mais ou menos desse estilo, só que agora focada na super saga do fim do mundo, também aí da revista de Turma da Mônica Jovem. Bom, então nesse vídeo a minha intenção é falar sobre o que é a super saga do fim do mundo, vou também falar das edições, né, que fazem parte dela. Vou indicar também algumas edições da Turminha da Mônica Clássica, né, dos gibis deles crianças, que também tem alguma relação aí com a super saga. Vou também dizer algumas curiosidades aí relacionadas ao roteirista, inclusive a Emerson de Abreu, que é quem escreve essas edições da super saga do fim do mundo. Vou indicar também alguns sites, né, onde vocês podem encontrar essas edições para comprar, ou sites também que vocês podem ler essa edição. Enfim, então, sem mais delongas e bora lá. Bem, pessoal, obviamente, né, para fazer esse vídeo de hoje eu tive que buscar algumas fontes, né, de pesquisa. E essas fontes, então, eu vou citar aquelas agora, né, para caso vocês queiram procurarem também aí nesse site, né, para ter uma espécie de complemento a esse vídeo. A primeira fonte de pesquisa que eu utilizei para formular esse vídeo foi da página do Instagram, chamado Emerson Brios, tá? É uma página muito boa, relacionada à super saga, né, focada, no caso, na super saga. Então, eles dizem diversas curiosidades por lá, né, não só envolvendo a super saga, mas como roteirista Emerson de Abreu. Então, lá vocês conseguem descobrir outras edições em que ele roteirizou, que não estão fazendo parte aí da super saga. Enfim, é uma página muito legal, recomendo muito que vocês vejam ela. Eu utilizei também o site Guia dos Quadrinhos, né, para encontrar algumas edições aí roteirizadas pelo Emerson. Também utilizei a página Turma da Mônica Wiki. E também vou deixar de recomendação aqui o vídeo da Ingrid, né, onde ela explica um pouquinho mais de como funciona a super saga do fim do mundo, as edições que vocês têm que ler. É um vídeo muito bom, tá? Assistam lá. Bem, pessoal, antes de falar um pouco sobre a super saga, né, para quem está um pouco perdido, a super saga do fim do mundo é uma saga que faz parte, então, das edições tradicionais de Turma da Mônica Jovem, tá? Então, ela faz parte, sim, da cronologia oficial. Mas, caso você queira acompanhar essa super saga de forma à parte, né, e não queira ler as outras mais de 100 edições de Turma da Mônica Jovem, você também pode fazer isso, tá? Você não precisa acompanhar a revista de Turma da Mônica Jovem para conseguir acompanhar as 14 edições da super saga. Sim, são 14 edições até o momento. Turma da Mônica Jovem foi uma revista que começou a ser publicada lá em agosto de 2008, com a saga As Quatro Dimensões Mágicas. A Turma da Mônica Jovem sofreu uma reestruturação aí no ano de 2016 barra 2017, né, onde a gente teve a chamada segunda série de Turma da Mônica Jovem, onde a gente teve aí a numeração da revista zerada, ou seja, depois da edição de número 100, voltamos para a edição de número 1. Entretanto, não foi um reboot, tá? As histórias continuaram de uma forma linear desde onde eles pararam. Realmente, só foi a numeração e o design, né, da revista que mudou. Nessa segunda série de Turma da Mônica Jovem, a gente não teve nenhuma edição da super saga do Fim do Mundo. Então, se você quiser passar a segunda série de Turma da Mônica Jovem, assim, sem nem olhar, né, nenhuma edição, você pode, tá? Porque a super saga do Fim do Mundo não aparece lá. E agora, neste momento, estamos na terceira série da revista, né? A segunda série terminou agora, nesse ano, na edição de número 52. No mês passado, a gente iniciou a terceira série com a edição de número 1. Atualmente, nas bancas, já chegou a edição de número 2, tá? E ao que tu me indica, a super saga do Fim do Mundo vai voltar logo em breve, agora, nesta terceira série da revista, tá? Então, se eu fosse você, eu ficaria de olho aí nas edições recentes de Turma da Mônica Jovem, porque muito provavelmente aí, entre esse ano e ano que vem, a gente retome aí as edições da super saga. Eu vou deixar linkado aí nos cards, né, um vídeo onde eu explico um pouquinho melhor, né, sobre essa volta da super saga que está prevista para ocorrer logo em breve. Turma da Mônica Jovem não é uma revista que possui uma cronologia, assim, tão grande, né? Claro que existem aquelas edições que são correlacionadas umas às outras, né? Acontecimentos que ocorrem, por exemplo, lá no início da revista, que vão interferir em acontecimentos que vão ocorrer lá no final, por exemplo, da primeira série, né? Isso existe sim em Turma da Mônica Jovem. Você pode acabar ficando um pouquinho perdido, né, se você comprar alguma edição aleatória da revista. Mas, assim, se você quiser começar a ler Turma da Mônica Jovem da última edição que lançou, você vai conseguir entender. Claro que existem as exceções das sagas, né, em Turma da Mônica Jovem primeira e segunda série a gente tem sagas aí de duas ou três partes, né? E essa sim você tem que comprar a partir um, dois e três para entender a história por completo, né, obviamente. E agora, inclusive, na terceira série da revista, as histórias, né, são estruturadas de uma forma um pouco diferente das revistas das outras duas séries, né? A terceira série de Turma da Mônica Jovem possui aí histórias que são contínuas por seis meses. Então, existe um arco que vai durar seis meses, ou seja, seis edições. E depois dessas seis edições vão vir outras seis edições com um novo arco, com uma nova história contínua. Enfim, se vocês quiserem entender um pouquinho melhor da cronologia de Turma da Mônica Jovem, por onde você pode começar a ler, né, por onde eu indico, eu vou deixar linkado aí nos cards o vídeo que eu fiz no ano passado falando do guia, né, de Turma da Mônica Jovem. Bem, a sinopse básica, digamos assim, né, da super saga do fim do mundo de Turma da Mônica Jovem é a seguinte. Aqui nesta saga, né, a gente vai acompanhar a Turma da Mônica Jovem em meio aos eventos que vão anteceder o fim do mundo. Enfretando, então, assim, cavalos do apocalipse, que vão ser quatro no total, por enquanto apareceram somente três, e diversos outros perigos, né. As edições possuem elementos fantasiosos de terror, suspense, ação, romance e muita comédia também. Todas as edições da super saga são roteirizadas aí pelo roteirista Emerson Bernardo de Abreu, que nasceu no ano de 1974, e trabalha na MSP desde os anos 90, quando os jibizinhos da Turma da Mônica eram publicados pela editora Globo ainda. A super saga do fim do mundo se inicia em outubro de 2012, tem a sua pausa a partir de novembro de 2016, né, ou seja, a última edição da super saga do fim do mundo lançada até o momento foi em outubro de 2016, na edição de número 99 da primeira série intitulada de O Parque Assombrado. Inicialmente, as edições da super saga do fim do mundo de Turma da Mônica Jovem era sempre publicada aí uma vez por ano, né, digamos assim, no período aí próximo do Halloween, né, ou seja, entre os meses de setembro e dezembro. Porém, isso muda um pouco a partir da edição de número 78, Férias na Praia, né, onde as revistas da super saga do fim do mundo começam a ser publicadas aí em meses bem distantes, né, do Halloween, e as histórias, né, da super saga começam a ter outros estilos também, como mais puxadas para a aventura lá em Herdeiros da Terra, ou mais puxadas para o cotidiano, né, digamos assim, lá na edição de número 78, Férias na Praia. Elas deixam de ser histórias, né, ambientadas aí somente nesse período de Dia das Bruxas, né, ou nesses períodos mais sombrios, digamos assim, e passam a se passar aí em outros períodos do ano, né, digamos assim, e passam a ser publicados também em outros períodos do ano. Bem, pessoal, então eu montei uma lista aqui com a ordem, né, das edições de lançamento da super saga do fim do mundo, então as edições que eu for citando aqui para vocês, né, é a ordem pela qual vocês devem começar e terminar, né, de ler a super saga. Digamos assim que seja a cronologia, né, que você deve seguir. Eu vou citar então aqui a data de lançamento dessas edições e também das suas republicações. Tudo começa lá na saga Sombras do Passado, de Turma da Mônica Jovem, as edições de números 51 e 52 da primeira série, publicadas aí entre os meses de outubro e novembro de 2012, tá, custando aí com um preço de capa de R$ 7,50. Depois essas edições foram relançadas em abril de 2019, nos encadernados, né, da primeira série de Turma da Mônica Jovem, em edições aí que copilavam duas ou três edições em uma, no caso dessa, né, copilou duas edições em uma, ou seja, a saga ela fica completa em apenas uma revistinha, custando aí R$ 15,90. Essa saga foi republicada na edição de número 23 do relançamento da primeira série. E ocorreu também um segundo relançamento desta saga em uma edição de luxo, né, da Super Saga do Fim do Mundo. Toda Super Saga do Fim do Mundo, inclusive, vem sendo relançada nessas edições de luxo em capa dura, né, desde 2020, e a edição que abriu, né, esse relançamento foi justamente a saga Sombras do Passado, né, em maio de 2020, encadernado de capa dura, custando R$ 69,90. Inclusive, essa edição também copila a edição de número 63, intitulada de Dia das Bruxas, que é a edição que sucede, então, Sombras do Passado na Super Saga do Fim do Mundo. E é justamente dela que vamos comentar agora. Dia das Bruxas, edição de número 63, da primeira série de Turma da Mônica Jovem, teve o seu primeiro lançamento em outubro de 2013, custando aí R$ 7,50, e o seu primeiro relançamento foi em outubro de 2019, em um encadernado que juntavam duas edições em uma, na edição de número 29. O seu segundo relançamento ocorreu também em maio de 2020, sendo republicada aí em um encadernado de 368 páginas, juntamente com a saga Sombras do Passado. Depois, então, temos a saga Umbra, icônica, na minha opinião, dividida em três partes, as edições de número 74, 75 e 76 da primeira série, lançadas entre setembro e novembro de 2014, custando cada uma o preço de capa de R$ 7,90. O seu primeiro relançamento ocorreu em março de 2020, em um encadernado do relançamento da primeira série, de número 34, e compilou as três edições em uma, custando R$ 19,90. Depois, o seu segundo relançamento veio na edição de luxo, lançada em agosto de 2020, que também compilou as três edições em uma, em um encadernado de capa dura, custando R$ 69,90. Depois, temos as edições de Férias na Praia e Sombras no Futuro, que apesar delas não serem uma saga, são duas edições que são diretamente ligadas, né, digamos assim. Ambas foram lançadas aí entre os meses de janeiro e fevereiro de 2015, custando R$ 7,90, nas edições de número 78 e 79 da primeira série. O primeiro relançamento delas ocorreu recentemente, né, em abril de 2020, no encadernado de número 35 do relançamento da primeira série, que compilou três edições em uma, né, ou seja, então tem as duas edições aqui, Férias na Praia e Sombras no Futuro, mais uma história aleatória de turma da Mônica Jove, que não faz parte da super saga, custando aí R$ 19,90. E o seu segundo relançamento ocorreu mais recentemente ainda, né, também nos encadernados de capa dura de luxo, em dezembro de 2020, contendo 248 páginas, que compilou as duas edições em uma, custando aí R$ 59,90. Depois a gente tem a saga Redeiros da Terra, parte 1 e parte 2, que foram originalmente lançadas entre junho e julho de 2015, nas edições de número 83 e 84 da primeira série da revista, custando cada uma R$ 7,90, e o primeiro relançamento delas ocorreu aí em junho de 2020, no encadernado de número 37, de turma da Mônica Jovem, que compilou aí 3 edições de turma da Mônica Jovem diferentes, em um encadernado só. Ou seja, a gente tem essas duas sagas, mais uma edição aleatória da primeira série de turma da Mônica Jovem, custando aí R$ 20,90. O segundo relançamento ocorreu ainda neste ano, no mês de maio, em um encadernado que juntou as duas edições, em uma no mês de maio de 2021, custando aí R$ 59,90. Depois a gente tem a saga Torre Inversa, as edições de número 90, 91 e 92 da primeira série de turma da Mônica Jovem, lançadas entre os meses de janeiro e março de 2016, a parte 1 custava R$ 7,90, e a parte 2 e 3 custavam preço de capa de R$ 8,50. Depois a gente tem o primeiro relançamento dessas edições, que ocorreu em setembro de 2020, no encadernado de número 40, do relançamento das revistas de turma da Mônica Jovem, custando aí o preço de capa de R$ 20,90. Ou seja, esse encadernado copilou as três edições dessa saga em um gibi só. O segundo relançamento ocorre em agosto de 2021, e o encadernado que também junta as três edições em uma, ou seja, 368 páginas, custando R$ 59,90. E para encerrar, a última edição da Super Saga lançada até o momento, a número 99, intitulada de Parque Assombrado, lançado em outubro de 2016, também custando R$ 8,50, teve o seu primeiro relançamento em janeiro de 2021, e o encadernado que juntava esta edição mais a edição de número 100 da primeira série, custando aí R$ 16,90, ou seja, essa edição de número 44 dos encadernados relançamentos da primeira série. E essa edição, ela ainda não tem previsão de ganhar um relançamento nas edições de luxo, tá? Bem, como vocês puderam ver, a lista aí é bem longa, né? São 14 edições que ganharam também já diversos relançamentos, ou seja, você vai encontrar diversas versões diferentes, né, dessas edições por aí nas livrarias, cebos e talvez até mesmo bancas. E se engana, quem acha que o Emerson de Abreu só escreve ou só escreveu edições relacionadas à Super Saga do Fio do Mundo em Turma da Mônica? Não! Inclusive, ele ajudou a escrever a edição de número 0 da revista, lançado lá em 2008, tá? Isso era uma coisa que eu não sabia e fiquei sabendo aí recentemente. Ele também roteirizou uma das três histórias, né, que aparecem lá no Gibi de número 5 da primeira série de Turma da Mônica. O Gibi tem o título aí de Aventuras do Dia a Dia e a história que ele roteirizou foi Os Meninos São Todos Iguais. Uma história aí focada na Denise, Magali e Mônica. E é uma história aí que não tem nada a ver com a Super Saga do Fio do Mundo. Ele, inclusive, ajudou a roteirizar o filme, né, Turma da Mônica, Uma Aventura no Tempo, esse longa-metragem, que foi lançado em 2007, que eu gosto muito, é um dos meus filmes favoritos de Turma da Mônica. E algumas curiosidades aqui relacionadas à Super Saga, né, é que as edições da Super Saga, né, muitas delas possuem aí teasers, né, ou seja, propagandas que apareciam lá nos gibis da Turminha, indicando aí essas edições que seriam lançadas, né. Eu vou deixar aparecendo aí na tela alguns teasers, né, que foram lançados aí relacionadas à saga Sombras do Passado, também tivemos teasers relacionados à saga Redeiros da Terra, à edição Sombras do Futuro, à edição de Dia das Bruxas, enfim. E todas as imagens do teaser são muito bonitas, né, essas ilustrações são bem chamativas. O Emerson de Abreu roteirizou uma das minis histórias, né, que estão presentes no encadernado chamado Ouro da Casa, lançado em 2012, né, que contava aí com diversos artistas e roteiristas diferentes, fazendo histórias aí no seu próprio estilo, para a Turma da Mônica, e Emerson escreveu uma historinha lá, chamada Êxodo, que mostrava o Chavecão e a Denise do Futuro. Inclusive, essa foi a primeira aparição desses dois personagens, que são bem importantes para a Super Saga do Fim do Mundo. Infelizmente, nenhuma edição da Super Saga ganhou oficialmente um episódio animado, né, ou seja, uma animação aí, um curta-metragem, né, digamos assim. Entretanto, fãs de Turma da Mônica já produziram alguns curtas-metragem, né, baseados aí em edições da Super Saga do Fim do Mundo. Esses episódios foram publicados lá no canal TMJ Divi, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas o nome do canal vai estar aparecendo aí corretamente na tela para vocês conferirem. E lá, inclusive, eles lançaram, né, episódios aí de Umbra, que foi lançado em 2016, Sombras do Passado, lançado aí em 2016, Dia das Bruxas, lançado em 2018, e são todos aí episódios feitos por fãs, né, ou seja, é uma produção aí meio que autoral, né, realmente. E são episódios aí bem legais que servem aí pra gente já sentir um gostinho de como poderia ser uma animação com essas edições da Super Saga. Todas as edições, né, da Super Saga do Fim do Mundo possuem aí diversas referências ao mundo geek, a livros e, inclusive, a trechos da Bíblia, né, inclusive. E há outros livros também, como a Divina Comédia, que é muito referenciada na saga A Torre Inversa. Agora eu vou falar rapidamente, né, de algumas das edições da Turminha Clássica que são relacionadas aí a histórias da Super Saga do Fim do Mundo de Turminha da Mônica Jovem. Inclusive, em um dos vídeos, né, do Projeto Super Saga do ano passado, eu fiz um vídeo completamente focado nisso, né, recomendando algumas edições da Turminha da Mônica que são correlacionadas da Super Saga do Fim do Mundo, tá. Eu vou citar só algumas aqui, né, são as edições que eu mais gosto, inclusive. Bom, se você já leu a saga Sombras do Passado, né, que são as edições de número 51 e 52, para complemento de leitura, né, digamos assim, eu recomendo que você leia, então, as edições de número 2 da Magali, da editora Panini, primeira série, intitulada de O Festival do Tomate Verde. Essa é uma edição um pouquinho difícil de encontrar, mas que é possível de achar em sites na internet. A edição de número 32 do Cebolinha, da primeira série da editora Panini, vai ser muito referenciada na Saga Sombras do Passado. Essa edição leva o título de A Namorada do Cebolinha, e tem a Penha aqui aparecendo na história. Tem a edição de número 36 da Mônica, da segunda série da editora Panini, onde aqui a gente vai ter a primeira aparição dos pais da Penha, né, que são bem bizarros. Inclusive, essa edição leva o título de A Condensa Vermelha. Outra edição de Turma da Mônica que eu recomendo para vocês, né, para servir como um complemento de leituras de Sombras do Passado, é a edição de número 14 da Mônica, da primeira série da editora Panini, chamada de As Meninas do Bairro das Pitangueiras, lançado em 2008. Agora, para você que já leu aí a Saga Umbra, né, as edições de números 74, 75 e 76, eu recomendo como complemento de leitura, né, as edições de número 94 da Mônica, A Festa da Jumenta Voadora. Além de ser uma edição hilária, né, aqui a gente tem a turma participando, né, de uma das festas da Jumenta Voadora, que vai ser uma festa que vai acontecer também lá na Saga Umbra. Então, é muito legal isso. Inclusive, essa edição, ela foi lançada junto com a parte 1 de Umbra, tá? A Jumenta Voadora volta a aparecer em uma edição da segunda série do Cebolinha, de número 48, intitulada de A Fita Assombrada da Jumenta Voadora. E tem essa edição do Cebolinha da segunda série, a edição de número 25, que referencia, inclusive, a capa, né, da parte 1 da Saga Umbra. Como vocês podem ver, ó, são duas capas aí bem parecidas, né, aqui a edição se chama Os Filhos de Umbra. Agora, para você que já leu as edições de números 78 e 79, né, Férias na Praia e Sombras do Futuro, eu recomendo as edições de número 94 do Cascão, Os Novos Amigos do Cebolinha, que aqui a gente vai ser apresentado a muitas personagens que vão aparecer aí na edição de número 78. Eu também recomendo a edição de número 25, do Gibi Turma da Mônica, Minota, Xaveco, onde aqui a gente vai ter a participação da Bia nessa história, que é um personagem que aparece na edição Férias na Praia. Agora, para você que leu a saga Torre Inversa, eu recomendo que você leia o Gibi do Cascão, de número 20, da primeira série da editora Panini, intitulado de O Sobrado Assombrado do Sr. Samir, lançado em 2008. E para você que leu a saga Herdeiros da Terra, eu recomendo muito que você leia a edição de número 4 do Gibi do Cascimento, da segunda série da editora Panini, intitulado de Os Alienígenas do Planeta Tumba, que aqui aí vão ocorrer alguns acontecimentos que vão ser muito referenciados na saga original. Bom, e como complemento aqui para vocês, eu vou recomendar alguns gibis do Emerson de Abril, histórias roteirizadas por ele, que não tem muita relação à super saga do fim do mundo, mas que eu recomendo que você leia aí, se você gosta das histórias escritas por ele. Bem, o primeiro que eu recomendo aqui para vocês é o Gibi de número 5, de Turma da Mônica Extra, que traz histórias da Denise, né? É um Gibi que foi lançado há muito tempo atrás, mas que eu acredito que, hoje em dia, você consegue encontrar muitas dessas histórias encadernadas, chamado Denise e Xaveco, que foi lançado recentemente. E Denise, apesar de não ser uma personagem criada pelo Emerson de Abril, é uma personagem que é muito ligada a ele, né? Pois ele deu toda uma característica aí para a personagem. A edição de número 3 da Mônica, da segunda série da Panini, vai ter a volta aqui da irmã da Denise, né? Que é a irmã imaginária, digamos assim, que ela tem, que não aparece pela primeira vez aqui nessa edição, ela aparece em uma outra edição, lá da primeira série dos Gibis da Turminha, mas aqui essa história, ela é muito boa, tá? Leia essa edição aqui, é muito legal, e inclusive muita gente faz teorias para possíveis próximas edições da super saga, né? Baseadas nessa edição aqui. Tem o Gibi da Mônica, número 37 também, onde aqui a gente vai ter um pouquinho mais dos poderes da Magali sendo demonstrados, né? Para quem não sabe, nos Gibis da super saga do fim do mundo, a Magali, ela tem poderes aí de bruxa. No mês de junho de 2008, ocorreu uma coisa muito legal nos Gibis da Turma da Mônica, né? Onde houveram aí essas três histórias, né? Não tem aqui o Gibi do Cebolinha, mas também o Gibi do Cebolinha, de número 38 da segunda série da Panini, junto aí com os Gibis da Mônica. E Magali tiveram histórias aí que se correlacionavam umas às outras. E por fim, tem a edição de número 48 da Mônica, da segunda série, que se eu não me engano, essa edição aqui tem lá no aplicativo Banca da Mônica, que eu vou explicar um pouquinho melhor o que é esse aplicativo e como você pode acessar ele daqui a pouco aqui no vídeo. Mas aqui nessa história, a gente tem a participação da boneca Tenebrosa, né? Que é um personagem que inclusive vai aparecer lá em Torre Inverso. Bom, começando pelos sites virtuais que vocês podem encontrar e que eu recomendo que vocês comprem as edições da Super Saga do Fio do Mundo, tanto as edições que foram lançadas ali pela primeira vez, né? Ou as edições do relançamento também, que são bem mais fáceis de vocês encontrarem. São sites então da Shopee, inclusive da Shopee, eu fiz um vídeo aqui no canal, né? Falando se vale a pena comprar as edições de Ultima da Mônica Jovem por lá. E sim, vale a pena, tá? Eu vou deixar linkado aqui nos cards um unboxing que eu fiz de compras em algumas lojas por lá. Tem o Mercado Livre também, né? Eu vendo pelo Mercado Livre, inclusive. Então é um site que eu confio muito. Entretanto, uma coisa que complica lá, né? É o frete, que por muitas vezes fica muito caro. Existe a opção da Amazon, só que na Amazon você vai encontrar realmente só as edições de capa dura de luxo, né? Que são as edições mais recentes aí da Super Saga. Talvez no site da Submarino você encontre alguma edição aqui ou ali. Temos o site oficial da Editora Panini também, que possui diversas edições de Ultima da Mônica Jovem por lá. A Livraria Leitura, né? Se tem alguma livraria leitura aí na sua cidade, muito provavelmente vai ter alguma edição de Ultima da Mônica Jovem da Super Saga por lá. E eles também possuem aí um site virtual, tá? E para quem gosta de ler edições online, né? Existe o aplicativo oficial, tá? Da Turma da Mônica chamado de Banca da Mônica. Que é uma assinatura que você faz lá, né? Que custa R$19,90 por mês. Que você pode ler edições tanto de Turma da Mônica Jovem e Chico Bento Moço, né? Ou seja, todo mês vai chegar as edições novas lá pra você. E por lá possui algumas edições da Super Saga. Não são todas. Poucas edições da Super Saga, inclusive, que tem por lá. Mas se você quiser ler edições de Turma da Mônica Jovem de forma virtual, esse é um bom aplicativo. Por lá também existe a opção de assinatura Tamanho Família, onde você pode, então, assinar as edições de Turma da Mônica Jovem, Chico Bento Moço e as edições também da Turminha Clássica por um preço de R$24,90. Bem, pessoal, então é isso, né? Isso é uma espécie de guia para a Super Saga do Fim do Mundo. Espero que vocês tenham conseguido compreender melhor e que esse vídeo sirva aí como um caminho aí para você começar a ler as edições da Super Saga. Então, comece a ler a Super Saga do Fim do Mundo. Mesmo que você não goste aí de Turma da Mônica Jovem, tenha um certo preconceito com a revista, eu tenho certeza que se você ler essas edições, suas percepções vão mudar bastante, tá? Pois são histórias muito bem trabalhadas, muito bem roteirizadas e muito bem conduzidas também. Caso você comece a acompanhar as edições da Super Saga do Fim do Mundo, acompanhe também a playlist do projeto Super Saga aqui do canal, tanto o ano 1 quanto o ano 2 para vocês poderem ficar por dentro de tudo, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aí embaixo nos comentários que eu posso responder. Se você tem alguma observação a fazer ao vídeo também, é só deixar aí embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e... Tchau!